Olha lá, uau, o dela foi ótimo, impactou ela o que ele falou. Ficou impressionada. Bom, a gente gosta pra caramba desses irmãos aí, com certeza. De novo a boca dela abriu, então pelo jeito é aí que ela fica impressionada daquela abrida de boca. Tipo, foi assim, tremeu, seu útero. Essa foi a hora, joga. Agora tá explicado, quando ela abriu a boca ali, ela deu aquela abrida de boca antes, foi isso, tipo, basicamente a descrição dela é essa, tipo, deu um choque. Meu Deus do céu, essa aqui pelo jeito é mais uma doida no protagonista. Ela venera ele, mas não tem sentimentos românticos, ou ela não entende sentimentos românticos, pode ser também. Nossa, essa senhora é muito doida. Você é só tapada mesmo, mas ela, pelo jeito, é louca pelo protagonista também. Essa personagem é muito maluca. Olha o treinamento dela de ninja. Ficou bonitinha, a senhora. Olha. Meu Deus do céu. Muito doida essa aí. Até aqui. Tchau.